Meio dia, mais um minuto. Hoje é dia 23 de março, um dia de desespero, infelizmente, porque o estado de São Paulo registrou mais de mil mortes em 24 horas. É o maior número de vidas perdidas de vítimas da Covid-19 em São Paulo, repito. É como se três super-aviões lotados tivessem caído no estado num único dia. E hoje nós completamos um ano do primeiro decreto de quarentena. Vamos ao vivo aqui com o nosso Rafael Herrara, sobrevoando o maior cemitério público da América Latina. Rafa, boa tarde e bem-vindo. Olá, Trale. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que estão com a gente aqui no SP1. A gente sobrevoa, então, o maior cemitério da América Latina, cemitério municipal da Vila Formosa, na zona leste da cidade de São Paulo. E a gente abre essa edição com essas imagens de tantas covas abertas, porque é uma imagem que é o retrato do momento que a gente vive aqui no estado de São Paulo. Hoje a gente bateu esse triste recorde, como você falou, Trale. E bem ao lado dessa quantidade enorme de covas, a gente vê outras tantas que já foram fechadas, mas há poucas horas, há poucos dias, porque a terra ainda está muito remexida. E com tantas pessoas morrendo, é preciso mais gente pra atuar nos cemitérios. A prefeitura disse que hoje são 173 sepultadores trabalhando, 150 terceirizados foram contratados, isso, o longo de 2020, pra atender a demanda. E mais 35 devem começar a trabalhar na próxima semana. Trale. Obrigado, Rafa. A gente volta a se falar ao vivo aqui. Uma boa tarde pra você, você viu aí, né? Estamos diante de números de guerra, você pode não gostar de usar máscara, pode sair de casa de maneira desnecessária, pra encontrar amigos, pra ir numa festa, né? Tudo isso nesse momento tá proibido, mas não dá pra ficar indiferente a este número aqui, ó. É exatamente a nossa realidade. 1.021 mortes registradas em 24 horas. A gente sabe que no fim de semana a notificação é menor, né? Mas isso não significa que não tenha morrido essa quantidade de gente no estado de São Paulo. Então agora, nós somamos 68.623 óbitos. Foram quase 21 mil novos casos nessas últimas 24 horas. Exatamente 20.942 registros positivos de Covid. Com isso, nós chegamos à marca de 2 milhões, 332 mil e 43 diagnósticos da doença em cidades paulistas. A Baixada Santista em Lockdown. Neste primeiro dia de lockdown, vamos percorrer ruas e avenidas de algumas cidades da Baixada Santista, para mostrar se a população está ou não aderindo às medidas mais restritivas. Supermercados, padarias e açougues só podem trabalhar com atendimento presencial de segunda a sexta-feira. No fim de semana, só delivery. Só pode circular pela cidade trabalhadores de serviços essenciais, quem precisa ir ao médico ou à farmácia comprar medicamentos. Bares e restaurantes só podem funcionar por delivery. O sindicato de hotéis, bares, restaurantes e similares prevê aumento de 30% nesse tipo de serviço. A ocupação de leitos de UTI já passa dos 85% na Baixada Santista. O campo de batalha se dá nas UTIs, nos ambulatórios, onde os profissionais da saúde são os verdadeiros soldados. A experiência do lockdown na Europa. A gente já está começando a aliviar um pouco essas restrições. Já se pode estar no parque lendo um livro, já se pode estar com um colega na rua. Agora, no JT1. Uma boa tarde. Começou a meia-noite de hoje o lockdown com as medidas emergenciais adotadas em todas as cidades da Baixada Santista. O objetivo é restringir a circulação de pessoas na rua e assim tentar diminuir a ocupação de leitos nos hospitais que já vivem uma situação de colapso. A gente vai falar agora com a Nina Barbosa. Conta pra gente o acesso às ruas, como a gente falou, é somente pra quem tiver algo pra fazer. Essencial, um serviço a realizar. Não é isso, Nina? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Tem Notícias. Agora meio-dia e um minutinho, 31 graus em Sorocaba. Mais um dia quente em toda a região. Hoje, terça-feira, 23 de março. A gente está começando o Tem Notícias e mais uma vez com um alerta. Todos os leitos de UTI de todos os hospitais estão com pacientes em Sorocaba. Mulher e Nogueira. É, Tiago, junto aos hospitais públicos e particulares, tem 258 pacientes nos leitos de UTIs. E no momento mais crítico da pandemia, a Prefeitura anunciou mudanças. A espera por leitos, Fernando Eleonor. Cidades aqui da região de Jundiaí também tem pacientes aguardando por uma vaga em hospital. Antônio Ferreira. A situação mais grave é em Cabriuva. 15 pessoas com convite na UPA e na Santa Casa estão aguardando vagas. Um problema é o mesmo na região de Itapetininga, Douglas Belan. Tiago, aqui a fila de pacientes esperando transferência é grande. Aíton Salles Júnior. Mais de 130 pessoas aguardam por uma vaga em UTI nas cidades aqui da região. Em Tatuí, o atendimento para pessoas com dengue vai dar espaço para pacientes de Covid. Natália Silva. Oi, Douglas. Quem estiver com sintomas de dengue vai ter que procurar os postos de saúde da cidade. A gente fala também do imposto de renda, Leandro Manhães. Olha só, falta pouco mais de um mês para acabar o prazo de entrega da declaração do imposto de renda. Mas aqui na nossa região, poucas pessoas fizeram essa entrega. São os destaques do Tem Notícias, que está começando agora. Olá, boa tarde. 252 pessoas estão internadas hoje na UTI, nos hospitais públicos e particulares de Sorocaba. É a primeira vez, desde o começo da pandemia, que todos os leitos ficam ocupados nas unidades de terapia intensiva que tratam os pacientes que estão mais graves. Direto da Central Vanguarda de Notícias, no ar. Link Vanguarda. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Agora, meio-dia e dois minutinhos. Já estamos no ar com o nosso Link Vanguarda. A terça-feira está com o tempo aberto em São José dos Campos. A gente está vendo imagem ao vivo da cidade. Quase nenhuma nuvem, céu azulzinho. A temperatura passa dos 30 graus hoje de novo em praticamente toda a nossa região. O mega feriado da capital paulista, que começa na sexta-feira, está preocupando as prefeituras do nosso litoral. São Sebastião já começou a fazer barreira sanitária com testagem de covid e Caraguatatuba pediu ao Estado um reforço da fiscalização na descida da serra. Para evitar a invasão dos paulistanos, Bragança Paulista também decidiu antecipar feriados e aumentou as restrições no comércio da cidade, hein? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Também vamos falar sobre como a fase emergencial mudou a rotina nos condomínios de Taubaté. O acesso às áreas comuns teve que fechar de novo. E a limpeza, claro, foi reforçada. E você vai ver como projetos sociais de igrejas de São José dos Campos têm ajudado a comunidade nesse momento mais crítico da pandemia. Está todo mundo passando por uma situação muito delicada. Fique com a gente. Link Vanguarda desta terça-feira já está no ar. A partir de sexta-feira, a capital paulista vai ter um mega feriado de 10 dias. São feriados municipais que foram antecipados e emendados à sexta-feira santa para tentar conter o avanço do coronavírus. Só que as prefeituras do litoral norte, claro, estão com medo de isso gerar um grande movimento de turistas nesse momento tão crítico da pandemia. Caraguatatuba e São Sebastião estão adotando medidas para evitar uma invasão paulistana nos próximos dias. Oi, boa tarde, meio-dia, um minutinho, tem notícias começando hoje com essa imagem de Aracatuba para você. A partir de agora, todas as informações do noroeste paulista, a gente vai falar muito sobre vacinação em toda a nossa região. Estão chegando doses para novas faixas etárias. A Muniz e Poiane tem as informações da região de Rio Preto. Isso, Nilesa, a vacinação dos idosos de 72 a 74 anos continua. E aqui em Rio Preto, hoje, movimento bem mais tranquilo nos locais de imunização. E a cidade vai receber ainda hoje mais doses da vacina contra a Covid-19, Nilesa. Legal, tá joia. Até já, obrigada. Viu, tem informação sobre vacinação também com o Jevson Cabral hoje. Oi, Nilesa, boa tarde para ti, boa tarde para todo mundo. Alô, pessoal de Andradina, Ilha Solteira e Pereira Barreto. Daqui a pouco, eu trago os detalhes e também os locais de vacinação nessas três cidades. Não sai daí. Combinado, até já. O Hospital de Base de Rio Preto anunciou a abertura de mais 10 leitos de UTI, Tiago. Pois é, Nilesa, o que chama a atenção é que desses 10 leitos que começaram a funcionar, 5 já estão ocupados. O hospital tem hoje 163 leitos de UTI para atender pacientes com a Covid-19, referência para 102 municípios da região de Rio Preto. A gente volta e traz os detalhes daqui a pouquinho no Tem Notícias. Tá certo. A Prefeitura de Votoporanga começou as adequações para instalar o hospital de campanha na cidade, Patrick. É isso que será montado no estacionamento da Santa Casa aqui de Votoporanga, com 23 leitos com suporte respiratório. Aqueles leitos em que os pacientes ficam aguardando uma vaga na unidade de terapia intensiva. Eu trago também, daqui a pouquinho, atualizações sobre as investigações de possíveis casos de fura a fila na vacinação contra a Covid aqui na cidade, viu, Nilesa? Tá certo até já, viu? O Departamento Regional de Saúde de Aracatuba está apresentando o pior índice de ocupação de UTI de todo o estado de São Paulo, Erickson Rezende. A situação é crítica, hein, Nilesa? Só para a gente ter ideia, o índice é de 97,3% de lotação nas UTIs aqui na região de Aracatuba. A enfermaria está com índice de 84,1%. A Prefeitura de Aracatuba pretende instalar mais 10 leitos de UTI na Santa Casa, mas sem data para começar a funcionar. E aqui no Hospital da Mulher foram implantados mais 10 leitos de enfermaria. Daqui a pouquinho, mais informações. Tá certo, valeu, obrigada. Destaque do esporte hoje? Nilesa, vai ter jogo, acredite se quiser. Mirassol e Corinthians jogam hoje em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Além de falar da preparação para o jogo, a gente vai explicar, tim-tim por tim-tim, como foi a segunda-feira para lá de maluca. Nesse lance de indefinição, ninguém sabia se ia ter jogo, o time nem preparado para viajar estava. Foi uma loucura, que eu volto daqui a pouquinho para explicar. Combinado, até já, ontem notícias está começando. Boa tarde mais uma vez. A gente está acompanhando a lotação dos hospitais e unidades de tratamento intensivo para pessoas com a Covid na nossa região. Então, o que dá para perceber é o seguinte, conforme os leitos são abertos, eles são ocupados rapidamente. O hospital de base, por exemplo, abriu hoje 10 novos leitos de UTI. E como a gente viu com o Tiago Vasconcelos, 5 já estão com pacientes, já estão sendo ocupados. Bem-vindo ao FN1, que tem hoje o mercado de trabalho em destaque. A notícia boa é que esse ano começou com saldo positivo nas contratações. A Cauane Barros fala como aproveitar. Nesses tempos de envio de currículos apenas pela internet, eu vim atrás de orientações para saber como concorrer às vagas disponíveis aqui em Prudente. A gente já se fala, Cauane. E lá de Tracena, a Mariane Santos vai contar sobre as autuações. Oi, Murilo. Pois é, bares, um mini mercado e lanchonetes foram autuados por descumprirem as regras da fase vermelha. Além disso, pessoas que estão com a Covid-19 e deveriam ficar em casa cumprindo o isolamento foram flagradas nas ruas e também foram multadas. Eu conto mais já, já. Combinado, Mari. As mortes pela doença tiveram um novo recorde no Estado. Mais de mil mortes foram registradas nas últimas 24 horas. Só aqui em Prudente foram 10, quase 50 aqui na região. Um novo e triste recorde também para o Oeste Paulista. Em meio a esses números, a gente fala de vida. Um ano de vida. O primeiro aniversário da Valentina. O FN1 foi conversar com os pais da aniversariante que comove a região, que tem parentes e amigos na luta para arrecadar dinheiro para conseguir o medicamento, conhecido como o mais caro do mundo. A esperança é muito grande e é algo assim, a fé, né? A gente sempre vai ter e essa força de lutar que vem dela, porque ela mostra isso para todos nós. É reportagem especial nessa edição do FN1 que está começando agora. Meio de três, FN1 começando. Eu já agradeço pela sua companhia nessa terça-feira. Muito boa tarde. É muito bom estar com vocês em mais uma edição do FN1. Uma boa tarde para todos. Vamos lá, então. Terça-feira, você sabe, é dia de falar sobre emprego no seu jornal da hora do almoço. 15 minutinhos para o meio-dia, imagens ao vivo de Campinas para você. Céu aberto nesse momento, poucas nuvens e aquele calor que só aumenta nesse fim de manhã e começo de tarde, né? Campinas que, aliás, completa hoje um ano de quarentena. Um ano de quarentena, gente. E agora com restrições ainda mais rígidas por causa da segunda onda da pandemia do novo coronavírus. É um assunto que a gente vai falar muito hoje, trazer informações não só de Campinas, mas de toda a região. E você já pode comentar, inclusive, isso lá no Twitter, postando a sua mensagem com a hashtag EPTV1. Bom dia para você. Uma ótima terça-feira. Desde já, saúde, né? É o que a gente mais precisa nesse momento. Saúde para todos nós. Temos informações ao vivo já aqui com o Felipe Boldrini e também com o Juliano Tamura. A Prefeitura de Piracicaba decretou lockdown na cidade para conter a transmissão do novo coronavírus. A situação, gente, é dramática nos hospitais da cidade, nos hospitais de toda a região ali de Piracicaba. O Felipe Boldrini, ele acompanha a repercussão do anúncio desde cedo entre a população, os comerciantes e vai trazer as primeiras informações ao vivo já aqui na abertura do EPTV1. Bom dia para você, Felipe. Até serviços essenciais como supermercados, padarias vão ser afetados já a partir de sábado, né? Gente, agora meio-dia e um minuto. Tem notícia, está no ar. Você vê imagens ao vivo de Bauru nesse começo de tarde. Sol brilhando forte em todo o centro-oeste paulista. Claro que daqui a pouco a gente traz para você todos os detalhes da previsão do tempo para esta tarde. 29 graus nesse momento em Bauru. E olha, eu estou esperando a tua participação sempre aqui, tá? 99842-8881. Esse é o canal para a gente se falar, para você mandar sua sugestão de reportagem. Fale com a gente, participe do Tem Notícias. E olha, entre os destaques de hoje, a Associação Médica Brasileira pede o banimento do uso de medicação precoce contra a Covid-19. Tem um médico, inclusive, aqui da nossa região que participou desse estudo. Quem tem os detalhes é a Gabriela Prado. O pedido da Associação dos Médicos veio depois que três pacientes que tomaram remédios para tratamento precoce tiveram um quadro de saúde agravado. E hoje a gente faz o balanço da situação dos leitos de Covid-19 aqui no centro-oeste paulista. Thaís Andrioli. Tanto o Departamento Regional de Saúde de Bauru quanto o de Marília continuam com mais de 95% na ocupação de leitos. E mesmo diante dessa situação, Tupã abriu comércio e abandonou a fase emergencial do Plano São Paulo. Michele Machado. Prefeitura segue lei aprovada no município que coloca o comércio como o serviço essencial. Na semana passada, a Justiça derrubou uma liminar que proibia a reabertura de lojas, bares e restaurantes. E a Estação de Tratamento de Esgoto de Bauru tem novidade? Rafael Ferraz. Mas não vá comemorando e nem tem motivo para se animar. É que a Prefeitura prorrogou o prazo de entrega para 2023. E tem ainda as informações do esporte com Alexandre Azan. Hoje vocês vão conhecer um Cauã, lá de Cândido Mota. Um menino campeão na arte de fazer embaixadinhas. Hoje é terça-feira, 23 de março. O Tem Notícias começa agora. Boa tarde para você. Bem-vindo ao Tem Notícias. A gente está vivendo um período tão crítico da pandemia do coronavírus, não é verdade? Em todo o país e aqui na nossa região também. Os nossos hospitais estão lotados. Muita gente preocupada em evitar a contaminação com o vírus. Há muitas regras impostas pelos governos federal, estadual, municipal. Principalmente aqui na nossa região, o governo estadual e o governo municipal das cidades aqui do Centro-Oeste Paulista. Justamente para nos proteger. Preocupação para evitar que muita gente vá parar nos hospitais e precise de UTI, entubação, que são tão danosos, deixam a gente já numa situação tão precária. Já é uma sobrevida para tratamento no hospital, justamente pelo impacto da doença. Ainda assim, tem gente que acredita que tem milagre para curar a Covid. Não tem gente. A Associação Médica Brasileira fez um documento e divulgou hoje, pedindo que seja banido o uso de medicamentos sem comprovação científica para o tratamento ou como prevenção contra a Covid-19. Entre esses medicamentos estão a ivermectina, a cloroquina, corticoide. Sobre isso, a gente conversa ao vivo com a repórter Gabriela Prado, que está em Botucatu, porque um dos médicos que participaram da elaboração desse documento é aqui da nossa região, é de Botucatu, e tem os detalhes para a gente. Oi, Gabriela, esse documento foi encaminhado para quais órgãos da saúde pública, hein? Boa tarde para você. Oi, bom dia. O EPTV1 de hoje analisa o que tem em comum duas mortes que chocaram o país. No Rio de Janeiro, em Ri, quatro anos. Em Ribeirão Preto, Pedrinho, de cinco. Nesse caso, em 2008, mãe e padrasto foram condenados por tortura. Violência contra criança, de forma alguma, pode ser algo tolerável na nossa sociedade. Ao vivo, eu converso com um ex-promotor que trabalhou no processo 13 anos atrás e conseguiu mudar na justiça o tipo de crime que o casal iria responder. Pela primeira vez desde que a pandemia começou, o Ribeirão Preto ultrapassa a marca de 500 pessoas internadas com sintomas graves da Covid. E para ajudar no tratamento, a cidade vai ter uma usina de oxigênio. A meta é produzir 120 cilindros por dia, cada um com 10 metros cúbicos de oxigênio medicinal. Ao todo, com essa quantidade, é possível atender até 166 pacientes internados. Em Franca, o atendimento nas UTIs está perto do limite. Taxa de ocupação de 95% com risco de colapso. O número de vítimas assusta também. O estado de São Paulo registrou mais de mil mortes em só 24 horas. Em Sertãozinho, começam a valer hoje as novas regras para tentar diminuir a taxa de contágio da doença. Medidas mais duras em Barretos também, com multa de 500 reais para quem fizer aglomeração. Luta é quando denúncia de desperdício de dinheiro público. O asfalto aqui nesta esquina, no centro de Ribeirão Preto, acabou de ser arrumado. E já abriu buraco aqui de novo. Mais um dia com alerta de umidade do ar. O índice de espenca na maioria das cidades da região fica bem abaixo do que é recomendado para a nossa saúde. No esporte, revira a volta na decisão da Federação Paulista de Futebol. O campeonato vai seguir. E também a gente vai relembrar um jogo do Botafogo naquela campanha do vice-campeonato de 2001, contra a Ponte Preta, no estádio Santa Cruz. Estamos no ar e você participa do jornal a partir de agora no Twitter com a hashtag EPTV1. Vamos juntos. A morte misteriosa do menino Henri no Rio de Janeiro faz relembrar um caso que chocou o Ribeirão Preto 13 anos atrás. No dia 12 de junho de 2008, num condomínio em Ribeirão Preto, no bairro... Olá, boa tarde. EPTV1 no ar. Terça-feira quente na região. Termômetros passando dos 30 graus na maioria das nossas cidades. Olha, o atendimento dos casos de Covid-19 em São Carlos é um dos nossos destaques. Rafael Castro. Juliana, o centro de recepção e triagem aqui do ginásio Milton, Olá e o Filho, tem recebido em média 200 pacientes por dia. É muita gente. Eu conversei agora há pouco com pessoas que estão há quase duas horas esperando pelo médico. E a orientação da Prefeitura é procurar as UFAs. Em instantes, eu trago os detalhes. Até já, então, Rafa. Fernanda Ribeiro está em Rio Claro. Vai trazer informações ao vivo sobre a vacinação. Boa tarde, Fernanda. Oi, Ju. Pois é, a gente vai falar da vacinação, do ritmo de vacinação aqui na cidade de Rio Claro. Hora tem vacina, hora não tem. Pois é, ontem acabou. A Prefeitura chegou a anunciar que a vacinação estava suspensa, depois voltou atrás. Daí, tem novidade. Hoje tem vacina, a gente vai explicar como é que isso aconteceu. De uma hora não ter vacina e outra hora ter. Daqui a pouquinho, hein? É isso. Informação para os idosos de Rio Claro. Até daqui a pouquinho, Fê. João Vitor Nel traz orientações para quem está pesquisando preço de ovo de Pásco. É isso, João? É isso aí, Ju. Páscoa chegando, o supermercado já está recebendo os tradicionais ovos. Daqui a pouco, a gente vem ao vivo para contar quais são as orientações, como fazer essa pesquisa em época de pandemia. Daqui a pouco, a gente traz todas essas informações ao vivo, né? É isso. Combinado, gente. Até daqui a pouquinho, então. Tem informação para você, mulher que trabalha na informalidade. O levantamento mostra que 47% das brasileiras estão nesta situação. E a grande preocupação é lá no futuro, na hora da aposentadoria. Vamos lá, vamos começar o EPTV1 e a gente vai abrir essa edição falando do atendimento no ginásio Milton Lai, o filho em São Carlos. Desde o final de semana, a gente está mostrando que a procura por atendimento lá está muito alta. Ontem, vários pacientes reclamaram dessa demora. Alguns disseram que esperaram mais de 10 horas pela consulta e que tinha apenas um médico atendendo. A prefeitura confirmou que um dos médicos não assumiu o plantão, mas a empresa que presta esse serviço foi acionada para chamar outro profissional. Situação complicada para quem depende desse serviço. É para lá que a gente vai ao vivo conversar com o Rafael Castro. A gente já até mostrava, né? Em outras entradas ao vivo, muito movimento atrás, né, Rafa? De pessoas mesmo aguardando por atendimento. Explica para a gente como é que está a situação por aí. Boa tarde. Bom, e como o nosso tempo estourou com as informações das restrições da Baixada Santista, aquela reportagem que nós anunciamos no início do JT1 sobre jovens da região que já enfrentaram o lockdown na Europa, nós vamos apresentar nos próximos telejornais. O JT1 fica por aqui. Eu volto ainda durante a programação à tarde com outras informações da Baixada e do Vale do Ribeira. Confira agora o Tribuna Esporte com Vanessa Fado. Uma ótima tarde. Jornal da Tribuna Primeira Edição Oferecimento, IACS, cuidando da sua saúde. E me move. Seu carro está aqui. Mil e vinte e uma mortes em vinte e quatro horas e, portanto, em respeito às famílias, né, o SP1 presta uma homenagem agora às vítimas da Covid-19. São pessoas como a dona Sebastiana, seu Claudenor, o Daniel, né, e tantas outras pessoas, né, São mais de sessenta e oito mil vidas perdidas já. Boa tarde pra você. Fique em paz. Te espero amanhã. E saia de casa se você realmente precisar. Tá bom? Muito obrigado sempre aqui pelo seu carinho. SPTV Primeira Edição Oferecimento Uni9 Matricule-se agora e já ganhe dez giga grátis por mês. Vambora, Tiago. Olha, assim, hoje à tarde tem notícia segunda edição. Meio dia e cinquenta e oito. Fica ligado que o Globo Esporte daqui a pouco tem mais informações. Muda toda hora esse Paulista. Essa novela tá a fogo. Um beijo especial pra dona Sônia Silva. Tá fazendo sessenta e dois anos. Tá vendo a gente agora, Douglas Brito. Parabéns, dona Sônia. Amanhã a gente tá junto de novo ao meio-dia aqui na TVTN. Tchau. Tchau. Uma ótima tarde pra vocês. Até amanhã. Vou pedir aumento com esse tempo de trabalho. Será que tem jogo? Até agora tem. Tem jogo. Tchau. Tchau. Tem notícias. Oferecimento Seuspe. Processo Seletivo 2021 com as três primeiras mensalidades grátis. Inscreva-se. E Construtora Santa Ângela. Tem muita gente precisando. Uma excelente tarde de terça-feira pra todo mundo. Amanhã tem mais. A gente se vê aqui no Bom Dia e depois no Link Vanguarda. Saúde pra todo mundo. Um beijo grande. Tchau, tchau. link vanguarda. Oferecimento fantástico. Oferecimento fantástico. Todo dia, aproveite seu momento fantástico. Bom, hoje não entrou a previsão do tempo, mas a gente vai encerrar com as imagens ao vivo. Aqui vamos fazer um giro pra vocês. Rio Preto ao vivo com 32 graus, a umidade em 38%. Tem Votoporanga, agora também imagem ao vivo pra você com 32 graus e 40% de umidade. E pra finalizar, Arassatuba com 34 graus e 39% de umidade. Obrigada pela sua companhia, viu? Eu volto amanhã. Um beijo. Até lá. E pra finalizar, Arassatuba com 34 graus e 40 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 graus. E pra finalizar, Arassatuba com 34 graus e 40 graus e 40 graus. Sua Páscoa recheada de encanto e emoção E Saúde Cap Título de capitalização do Hospital Pio 12 Azul de Concorra Meio dia e 57 Hoje, 23 de março Campinas completou então um ano de quarentena Quanta coisa mudou na vida de todos nós de lá pra cá, né gente? Quantas perdas também Isso é muito triste Nesse período, Campinas passou 42 dias Na fase vermelha 69 dias na fase laranja 137 dias na fase amarela E ficamos 52 dias na fase verde Essa quantidade de dias não dá um ano cheio Porque a quarentena começou antes da organização por cores Ok? Só esclarecendo Lá atrás, os especialistas apontavam pra possibilidade de uma segunda onda E essa segunda onda chegou Causando o pior momento da pandemia até agora Tanto que estamos nesse momento Na fase mais destritiva da quarentena Aqui em Campinas Uma tentativa de evitar mais mortes e aliviar a pressão sobre os nossos hospitais Do começo da pandemia até agora, ó Já perdemos, só em Campinas 2.152 vidas pra covid-19 Não sabemos ainda quanto tempo esse tormento vai durar Só que podemos escolher aliviar esse sofrimento De que forma? Com paciência, compreensão e principalmente respeito pela vida Se cuide e cuide de quem você ama, ok? Essa é a mensagem que a gente deixa aqui encerrando o EPTV1 dessa terça-feira Não esquece que outras notícias da região você tem ao longo de todo dia No G1 Campinas, no G1 Piracicaba A cobertura completa dos fatos do dia no EPTV2 Também logo mais à noite dessa terça-feira E amanhã estaremos juntos novamente aqui no EPTV1 15 para o meio-dia Com as principais notícias da região ao vivo pra você Obrigado pela sua audiência Boa tarde, tudo de bom E a gente se vê Tchau, tchau, gente Tchau, tchau, tchau A gente tentou achar uma bola de futebol pro Daniel fazer embaixadinha Tenta aí, vai, é uma bola de tênis Mostra toda a sua habilidade Olha isso, gente, Alexandre Azanque Olha o mico que a gente paga Aproveita que o jornal tá no fim Não vai cair, hein Rapaz, eu não sei, eu tô falando Ó, duas Ajuda aí, por favor Manda pra nós aí Vamos tentar Vamos tentar aqui, ó Vou apagar o último mico aqui dessa semana Olha aí, ó A habilidade do senhor Outra pessoa Quebra o estúdio Deixa a bola pra lá, deixa É melhor Quebra o estúdio aqui Depois amanhã a gente tá ferrado aqui Vocês viram que eu não sei nada, né? Zero à esquerda total Azanque, vamos ter que pegar Não, mas com a bola de tênis é muito mais difícil Eu tentei uma bola de futebol, só que como a matéria A gente não tinha programado Então não deu certo Mas valeu a intenção Parabéns pro Cauã Muito bom, obrigado E treina depois Vou treinar pra na próxima saber melhor Gente, boa tarde pra vocês Até amanhã Tudo de bom, aquele abraço Tchau, tchau Tem notícias Oferecimento Unimed Marília Essencial O plano ideal para empreendedores que valorizam a saúde E Cicobi Cocred Antes de encerrar, claro, nosso abraço, nosso beijo Pros moradores de Viradouro A cidade que hoje completa 103 anos Viradouro sempre ligadinha no EPTV1 Uma ótima terça-feira pra você Até amanhã A cidade que hoje completa 1ª edição Oferecimento Unaerp Digital Cursos Graduação Pós e extensão Acesse unaerp.br Barra digital E o TAM Uma linha completa A sua luta é a nossa luta Fique agora com mais notícias do esporte No Globo Esporte Boa tarde e até amanhã Boa tarde e até amanhã Tchau, tchau Prontema Notícias 1ª edição Oferecimento EAD Toledo Prudente A EAD que te faz crescer Matricule-se já E SPCAP Título de capitalização do Hospital do Câncer de Prudente Ajude e concorra Não viu alguma informação hoje do EPTV1 Quer reforçar alguma notícia que você viu aqui Ou mesmo rever uma reportagem que a gente já exibiu Fica tudo lá nas nossas páginas na internet G1 São Carlos G1 Araraquara É só você acessar e ficar muito bem informado Eu fico por aqui nessa terça-feira Amanhã é quarta Tô aqui te esperando de novo A gente volta a se encontrar Uma ótima tarde pra você E até amanhã Tchau 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 Jornal da EPTV 1ª edição Oferecimento Unify Vestibular 2021 Vem que ainda dá tempo E Rosário Ligue, compre e tenha entrega rápida